A primeira é o seguinte, irmão Augusto, a CCB culturalmente chama todas as demais denominações evangélicas de seita. E essa cultura nasce dos ensinamentos da Irmandade desde os anos 60, mesmo antes de existir as igrejas neopentecostais. Ensinamentos como não vender, em hipótese alguma, templos inativos da CCB a seitas, não realizar batismo em locais do rio onde seitas fizeram batismo, não colocar quadros de horários de cultos na porta igual às igrejas da seita, não cantar hino de seita. E tudo isso fez com que nascesse essa cultura de chamar todas as denominações de seita. No entanto, com a pandemia e a exposição dos cultos da CCB na internet, nós tivemos um acesso ao que de fato a CCB prega e ensina nos cultos. E nesse ano de 2022, foi a Presbiteriana do Brasil que reconheceu formalmente a CCB como uma seita. A minha pergunta é a seguinte, pastor, o que é uma seita? Como identificar uma seita? Por que a CCB se classifica como uma seita? E o mais importante, por que é importante a comunidade cristã saber quais denominações se qualificam como uma seita? É várias perguntas em uma, mas, irmão Augusto, eu repasso aqui a última parte. Tá certo. Primeiro, eu vou já começar pedindo aí desculpas aí à nossa audiência, né? Porque talvez aqui a ligação ou a cobertura aqui do Wi-Fi não esteja lá muito boa. Pode ser que tenha uma travada aqui e acolá. Vamos esperar que, na graça de Deus, a gente possa chegar ao fim. Ah, bom. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que, mesmo nessas chamadas seitas, e entre elas a gente classifica a CCB, existem pessoas honestas, pessoas sinceras, que estão procurando a verdade, que querem conhecer a Deus e querem fazer a vontade de Deus. E quando elas se confrontam com uma outra verdade, diferente daquela que elas aprenderam, naturalmente vem a crise, vem o questionamento e assim por diante. Faz parte de uma seita ter um sistema de autoproteção. Toda seita cria defesas para evitar que o membro saia. Então, ameaças do tipo, se você sair, você vai perder a salvação. Fora daqui não existe verdade. Todas as outras igrejas, elas são perniciosas, malignas e do diabo. Então, faz parte, característica de uma seita, aprisionar os seus fiéis através do medo. Em vez de convencer, de pelo convencimento, mas pelas ameaças, inclusive da perda da salvação eterna. Isso é característico de toda seita. E, quando a gente pensa numa seita, eu daria as seguintes definições. Pelo lugar, uma seita, ela tem outra fonte de autoridade que não seja a Bíblia. Que não seja a Bíblia. Bom, aqui o pastor Nicodemus, ele classifica o que é uma seita. Mas o que o pastor Nicodemus falou aqui, não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Então, nós devemos conhecer a filosofia do homem. Quando ele quer mentir, ele cria algo que não está na Bíblia. Ele está classificando o que é uma seita, mas o que ele falou não está na Bíblia. Pode ser um outro livro, tipo os mormons. Os mormons têm um livro de mormon, além da Bíblia. Algumas linhas dos adventistas, os adventistas, algumas linhas dos adventistas, tem os escritos de Ellen White, que eles consideram como profecia. E, portanto, estão num certo sentido e pedem igualdade da Bíblia. A Igreja Católica, que além da Bíblia, tem a tradição oral, que é o ensino dos pais da Igreja, e o ensino do magistério católico e o pronunciamento ex-cátedra dos papas, como sendo impalível. Então, essa é característica de uma seita. Ela não tem só a Bíblia. Ela tem outra fonte de revelação. E até onde eu entendo a CCB, ela aceita revelações diretas. Ela aceita comunicações imediatas dadas por Deus e que não estão necessariamente na Bíblia. E que essas revelações, elas são para ser obedecidas em pé de igualdade da Bíblia. Então, é uma característica da seita, que ela tem outra fonte de autoridade além da Bíblia. Bom, o pastor está bem mal informado pelo mentiroso Fernando. Ou Josafá, pode ser também, dois mentirosos. A revelação quer dizer a palavra que deve ser lida em determinado culto. Não quer dizer que vai mudar. Vai ler o que está na Bíblia. Mas a palavra que deve ser lida, capítulo tal, se é louca, se é... É isso que quer dizer. Está mal informado e está compactuando com dois mentirosos. Que é o Fernando e o Josafá. Uma outra característica das seitas é que elas ensinam salvação pelas obras. Ou seja, que a pessoa é suficientemente capaz de realizar obras que mereçam o seu perdão e a sua salvação. Pode examinar. Testemunho de Jeová, Mormonismo, algumas linhas neopentecostais, o islamismo, o budismo, todas essas religiões e chamadas denominações cristãs. Então, há uma informação bem errada onde diz que a congregação prega a salvação pelas obras. Não, a congregação prega a salvação pela fé em Jesus seguido de boas obras. Porque não adianta ter fé se não tiver obras, porque fé sem obra é morta. Isso está bem claro. Você mesmo, pastor, você ensinou em um vídeo dessa forma. E agora você está confatando com o mentiroso e sendo um mentiroso também. Enganador. Mas elas ensinam que de alguma maneira o homem coopera para a sua salvação. No caso da igreja católica, a gente chama a igreja católica de sinergista. Porque ela diz que o homem coopera juntamente com Deus na salvação. O homem tem a obrigação de se esforçar. Alô, voltou. Eu acho que vamos ficar nessa... Vamos ficar nesse vai e vem, viu? Vamos ficar nesse vai e vem. Eu vou fazer uma coisa aqui, Marco. Só um minutinho, eu vou passar aqui da... Eu vou tirar o... Deu uma travadinha aqui na live do pastorzinho mentiroso aqui. Vamos aguardar um pouco aqui. Tranquilo, bom agosto. Gente, probleminha técnica aqui com a internet do bom agosto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.